Talvez vocês não saibam, porque é uma informação muito pouco disseminada, mas Sakura Card Captors, ou Card Captors Sakura, como preferir, está com um novo anime sendo exibido no Japão agora, adaptando um novo arco do mangá. E uma das coisas mais legais sobre ele, esse novo arco, o arco Clear Card, é que, diferente de certos requentamentos recentes, vários membros da equipe de produção do anime clássico foram reunidos. Diretor, compositor, elenco de voz, o que é super legal. Quer dizer, claro que é muito legal também experimentar a visão de novos artistas em cima de antigas franquias, mas também é legal reunir a banda para um novo show. Mas isso também me fez pensar, tipo, o diretor do anime, Morio Asaka, o que ele andou fazendo nesses últimos 20 anos? Em uma consultada na internet depois, eu descobri que, mesmo sem saber, ele continuava super presente na minha vida. Ele dirigiu o anime de Chobits, alguns anos após Sakura, e, mais recentemente, a adaptação animada de Oremonogatari, um anime que eu simplesmente adoro e recomendo muito. E entre esses dois, Chihaya Furu. O que me fez perceber que, é, Morio Asaka é um diretor super bom. Chihaya Furu é um manga de Yuki Suetsugu, que começou sua publicação na revista Josei Be Love a partir de 2007. Em 2011, ele foi adaptado em anime pela Madhouse, recebendo uma segunda temporada em 2013, totalizando 50 episódios, mais um episódio extra, um OVA. E, atualmente, também está sendo adaptado em uma trilogia de filmes live-action. O mangá e o anime narram a história de Chihaya Ayase, a menina é a irmã mais nova de uma modelo relativamente famosa, e passou a infância idolatrando e apoiando os sonhos dela, sem nunca pensar em aspirações próprias ou planejar para o seu próprio futuro. Tudo isso muda quando, um belo dia, ela começa uma amizade com Arata Uataya, um tímido aluno transferido de sua classe, e descobre que ele é apaixonado por Karuta, um jogo de cartas japonês. Um jogo ancestral reconhecido no meio esportivo, não um card game. É tipo um jogo da memória, só que muito mais complicado. O amor de Arata pelo jogo desperta em Chihaya um amor pelo jogo, e apesar dos dois, e o terceiro integrante do triângulo amoroso, Taiti e Mashima, se separarem devido a coisas da vida, eles prometem ficar sempre juntos através do Karuta. Alguns anos se passam, e Chihaya agora é uma aluna do colegial. Famosa por ser muito bonita, mas ignorante aos assuntos de garotas normais, tipo romance, porque diferente delas, ela não pensa em nada além de Karuta. E após se reencontrar com Taiti nesse novo ano escolar, os dois seguem para montar uma equipe escolar de Karuta competitivo, e, pouco a pouco, se tornarem os melhores do Japão. Bom, esse Taiti é super afim da Chihaya, e não pretende perder para o Arata no jogo do amor. Nem no jogo... jogo. E isso é parte do grande diferencial de Chihaya Furu comparado a outros animes de esporte. O sentimento é mais importante do que a técnica. Quero dizer, sim, o anime também dedica um tempo considerável a explicações de como Karuta funciona, e as diferentes estratégias do jogo, mas é sempre em segundo plano. O foco maior da série são os sentimentos, os que levam essas pessoas a se dedicarem ao esporte, os que afloram nelas durante os jogos, e o que elas sentem à medida que conhecem outros jogadores, sejam eles parceiros de equipe ou rivais. São coisas que animes de esporte, pelo menos os que eu vi, eu tô longe de ser um expert, exploram só por cima. Chihaya Furu, por outro lado, equilibra com delicadeza o lado emocional dos seus personagens, e o lado esporte deles. Ou seja, é 50% anime de esporte, 50% drama. E é um anime mais forte graças a isso. E quando eu digo lado emocional, eu não me refiro exclusivamente, nem majoritariamente, ao romance. Digo, sim, é um grande foco deste mangá de Osei, mas não é a típica novelinha de mangás pra mulheres. Por exemplo, do triângulo amoroso principal, meio que só o Tait tem um arco de personagem diretamente ligado aos seus sentimentos amorosos pela protagonista. E até mesmo o arco dele é mais sobre como ele deve crescer como pessoa e aprender a não ficar venerando o chão que a Chihaya pisa se quiser conquistar a atenção e o respeito dela. Pros outros dois, e pros demais personagens do elenco fora do triângulo, é mais uma questão de construção de identidade, de descobrir quais são suas paixões e como reunir a força pra lutar por elas e tal. Normalmente, isso não daria tão certo, pelo menos não no lado esportivo, que exige mais energia e tal, mas Chihaya for dar um jeito. É um drama interpessoal super envolvente, e ao mesmo tempo, uma ótima e divertida divulgação do Karuta Competitivo. Funciona tão bem que a popularidade do esporte aumentou exponencialmente durante o ápice de popularidade da série. Aliás, funciona tão bem que até me fez prestar atenção às partidas. E eu sou a pessoa menos interessada em competições que eu conheço. Ele sabe como fazer uma partida envolvente de série de esporte. Jogadores com estilos diferentes, partidas imprevisíveis, rivalidades, e a dose extra de drama só contribui, dá um peso extra pra elas. Em outras palavras, mesmo se você for atrás do anime só pelo romance, como foi o meu caso, você inevitavelmente vai se interessar, no mínimo um pouquinho, por Karuta. O anime é um modelo exemplar de adaptação. É bem bonito de se ver, e de um jeito bem... concentrado. Não é que a animação dele seja... fantástica. Tem uns episódios bem pobres nos detalhes, mas claramente o diretor e sua equipe estavam sempre bem cientes de que a ênfase da série tinha que estar em duas áreas. Expressões faciais sutis e movimento das mãos dos jogadores. E é isso. A série inteira dá atenção especial pra essas duas coisas. E, sei lá, parece simples, mas é tão eficaz. O mangá é sobre isso. Sobre pessoas jogando cartas e sentindo coisas enquanto jogam cartas. Claro que a adaptação tem que se focar nesses dois detalhes. E funciona tão bem. Tipo, logo de cara, no primeiro episódio, tem essa cena da primeira partida de Karuta entre Chihaya e Arata, e ela é fantástica, porque as expressões faciais dos dois são tão claras e tem um timing tão perfeito. Igualmente não revolucionária, mas extremamente bem utilizada, é a trilha sonora. Ela tem aquele poder bem Sakura de dar toda essa grandiosidade pros momentos emocionais, mesmo quando eles não se destacam muito visualmente. Ah, mas não é do mesmo compositor de Sakura. A música de Chihaya Furu ficou a cargo de Kosuke Yamashita, um musicista com um portfólio relativamente pequeno se comparado a outros mais conhecidos e mais experientes, mas todos ótimos trabalhos. Especialmente Kaizoku Sentai Gokaiger. E também esta pedofilia. O maior problema de Chihaya Furu é o mesmo problema da maioria dos animes de esporte. Tem personagens demais, e à medida que o tempo passa, eles vão se acumulando e perdendo a importância que um dia tiveram, virando cenário móvel. Em geral, se o seu nome não é Chihaya ou Taichi, é bem possível e bem provável que você seja jogado pra escanteio e fique de líder de torcida por vários, vários episódios. E apesar de eu ainda não ter lido o mangá, tenho quase certeza de que a tendência continua por lá. Ah, e isso... E a segunda temporada é bem mais fraca do que a primeira. Mais uma vez, eu não sei se o mesmo vale pro mangá, eu imagino que sim, mas o problema é que à medida que a história segue, ela perde aquele equilíbrio que eu mencionei. As partidas de Karuta vão ficando mais longas e mais frequentes, enquanto que o crescimento emocional dos personagens fica menos claro e menos explorado. Não me entendo mal, a segunda temporada ainda é boa, bem acima da média pra animes como um todo, e se você gosta mais do Karuta do que do drama, eu nem preciso dizer que ela é satisfatória. Mas comparada à primeira, pelo menos pra mim, deixa um tanto a desejar. Enfim, vocês podem conferir isso vocês mesmos, porque as duas estão legalmente disponíveis no... Rombem os tambores. Crunchyroll! O novo anime de Sakura Card Captures também está lá. E os previamente citados Oremonogatari e Aquela Pedofilia. Ah... Sério, cadê aquele patrocínio? Bom, eu já falei tudo que eu tinha pra falar, mas preciso responder uma coisa sobre Chihaya Furu antes de fechar o vídeo. Afinal, Sago, seu shipper imundo, qual ship merece vencer a guerra? Taichi e Chihaya? Arata e Chihaya? Arata e Taichi? Bom, aí é que tá. Essa pergunta não é justa. O Taichi ganha muito mais atenção do enredo, mais participação, mais foco, sei lá, dá até pra argumentar que ele é mais protagonista do que a própria Chihaya, já que a evolução emocional dele vai além do lance dela de aprender a amar mais o Karuta a cada dia. Então, ah, ele tem uma vantagem injusta sobre o Arata que às vezes passa episódios inteiros sem aparecer. Mas quer saber de uma coisa? Eles não importam. Nenhum dos três. Eu só quero que o Tsutomu seja feliz. Tipo, o Tsutomu é esse rapazinho de óculos, um adolescente estudioso que só aceita entrar pro clube de Karuta após muita existência. Ele é um caso à parte dos demais. Inicialmente, ele não tem nenhum amor pelo jogo. Tudo que carrega consigo é uma pilha de inseguranças e um grande complexo de ser o melhor aluno e tirar as melhores notas que estão enraizados em sua falta de confiança nos outros. Mas ele não é amargurado por causa disso. Ele não é desagradável. Ele é super humano. Comete erros, sim. Mas nós acompanhamos os esforços dele pra redimi-los e... Ai, que droga. Ele é tão fofo. Olha pra ele. Pois é, a minha resposta é eu quero que o Tsutomu seja feliz pra sempre, aprenda a amar a si mesmo e tal. E esse seria o melhor desfecho pra série. Uau!